Tarde pra você ligado na Globo chegando o campeonato brasileiro neste domingo São Paulo e Ceará aqui no estádio do Morumbi E é um dia super importante pro futebol brasileiro Daniel Alves no São Paulo E o Juan Fran né, aí o número 20, muito tempo de tudo São Paulo, o São Paulo faz a bola rola Bola em jogo pra você ligado na Globo São Paulo e Ceará Ativa pro São Paulo E arranca pela esquerda com o Reinaldo, faz o cruzamento pra área Tentou dominar o Antony E a primeira batida pro gol Foi dele Vem pro jogo o Ceará João Lucas só ameaçou quem bate é o Ricardinho Bola em cima do goleiro Thiago O juiz tá pegando um lance irregular Uma falta de ataque O time do São perigoso Rolou de novo pro Samuel, bateu pro gol Thiago Volpi Bela armação do Ceará Tabelinha Tabelinha como nos melhores Tem o Antony que é o cara do drible O cara que pode quebrar essa barreira Olha o Chetinho Deu uma saída do Daniel, entrou na área Por aqui, que pode render mais do que rendeu Olha o Ceará chegando com o João O João Lucas tocou pro Lima Veio a marca O lado direito meteu lá dentro da área Sobre o Daniel Pro Daniel Alves E pro Boteu Gol Daniel Alves Gol do São Paulo Felipe Cardoso Toca atrás Pro chute do Samuel E a defesa do Volpi E a na gaveta A bola do Samuel Reinaldo e Daniel Alves na bola Partiu o Daniel Bateu Passou pela barreira E vai embora pela linha de fundo Em dia de estreia Tem que bater o Daniel Olha lá Zero para a equipe do Ceará A bola em jogo Pra você ligado na Globo Vamos ver o que rola No segundo tempo Continua Reinaldo vai pro fundo Faz a bola pra chegar na área O toque de primeira Na prague Vem do Chute pra fora O Everton teve oportunidade Pra fazer um gol Pelo lado Bem pelo lado do campo Ele tem o Antony E o Juanfran passando O Antony traz por dentro Bateu pro gol Dá trabalho pra Diogo Silva É o Antony está O Lima foi lá Reaproveitou Tocou no João Lucas Dá uma xingada Pra cima do Marcazão Mandou uma pedrada Pra cima do Thiago Volpi Não saiu a bola não Eu não sei que o replay Nos desminta Ela voltou pro time do Ceará Tá em posição legal O Felipe Cardoso Bateu na bola Chegou salvando O Anderson Martins O Bandeira entendeu Lance normal Cruzamento feito Ficou no chão o Felipe Na trombada com o Volpi Depois Domingo Tem Vasco e São Paulo Olha o Ceará Tiago bateu pro gol Ela passa com perigo O São Paulo O Valdo Zagueiro do Ceará Vai completando o dia Vai lá Só vê a jogada aqui do Daniel Tocou pro Antony Antony Ficaram a marcação Bateu pro gol Tentou tirar do goleiro Voltou pro Thiago Arriscou o chute Pega firme Mais ou menos firme Bueno Limpou pra um lado Pro outro Tentou o passe Ela sobrou pro Daniel Bateu pro gol E do lance O árbitro de vídeo Vai anular o gol Não tem como não anular Bateu pro hype